Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo, notícia boa, é notícia para ser compartilhada. Já vai deixando o seu like e vambora com mais um vídeo. Flamengo acerta a contratação de Matias Vinha. Então Matias Vinha é jogador do Flamengo a partir de 2024. Então ele já é jogador do Flamengo. Período de... Ele assina o contrato de 5 temporadas com o Flamengo até 2028. Com o contrato até 2028 com o Flamengo. Então eu te faço aquela pergunta e respondo essa enquete aqui embaixo. Matias Vinha vem para ser titulado do Flamengo ou vem para brigar pela titularidade junto com o Ayrton Lucas? Desde a tua opinião, um excelente reforço de Dela Cruz e Matias Vinha agora. E agora vamos ver se o Luiz Henrique vem ou não vem. Mas um ótimo reforço agora só falta a lateral direita. E um zagueiro para fechar a temporada. Deixe a tua opinião aí e vambora com mais um vídeo aí. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão e o like que ajuda demais. Vambora! Atenção, torcida rubro-negra, atenção na ação. Flamengo acerta a contratação do lateral Matias Vinha, hein? Olha o mochilão dando certo, hein? Olha o Eurotrip dando certo. É verdade, acumulando milhas, né? Acumulando milhas, vai. E não só acumulou milhas. Contratou. Aqui resolveu, boa contratação. Olho no olho, olho no olho. Tá? Estava emprestado a Roma o Sassuolo. A negociação foi instalada. Muito bom jogador. Por nove milhões de euros, quase cinquenta milhões de reais desse montante. Oito milhões de euros serão fixos. Um milhão de euros será dividido entre parcelas de quinhentos mil euros. Isso é o que menos importa agora no momento. O que importa é que o Pedro carimbou. Muito bom jogador, hein? Eu acho que o Matias Vinha é muito bom jogador. Eu estava num debate aqui no intervalo com o Rafael Prat, inclusive, porque o Piqueires é muito festejado, né? O Piqueires, de fato, é um grande lateral esquerdo. Ele chegou para substituir o Vinha. Muito bom. Participa da criação de gols. Acho que são mais de 15 participações para gols no Palmeiras do ano passado, como poucos. Mas isso apaga um pouco da memória o que o Vinha jogou de bola aqui. O Vinha é muito bom jogador. Então, acho que o Flamengo está muito bem servido, né? Do lado esquerdo do campo. Precisa olhar atentamente do lado direito. E acho que está olhando, talvez não para essa janela, mas tente dar um tiro um pouco mais certeiro, de uma qualidade semelhante a maior, talvez até para o meio do ano. Vai se escolhendo ali como tem com o Varela, com quem ficou. Só pode jogar a partir de fevereiro. Ele está lesionado. Está se recuperando de lesão. Mas o Vinha é qualidade. Quando você fala em investimento, em demanda tempo, em negociar, estique, puxa, dirigente, viaja, precisa repor. O Vinha é muito bom jogador. Eu acho que o Flamengo, a gente falava de... A contratação do Flamengo é sempre um pouco mais questionada. A régua é sempre um pouco maior. Parou por aí? É o estilão lá? Eu acho que não, porque eu acho que ninguém desistiu do Luiz Henrique. Não só o Flamengo. Está na mira. Essa questão também, porque o Luiz Henrique é o pedido do Tite. O Tite gosta muito do Luiz Henrique, a gente já falou por aqui. Era um menino que estava, por exemplo, na lista dele, na lista chamada lista gorda para a Copa do Mundo, sempre observado. Agora o Vinha, para mim, em forma, conseguindo repetir minimamente o que já fez aqui, não é aposta, não é uma dúvida. Tem uma telinha aí do Vinha, é isso? Para a gente mostrar a passagem dele na Europa. Estava no Sassuolo, né? Pertencia a Roma e estava no Sassuolo. É que o negócio é o seguinte, pela Roma, pelo Sassuolo, agora a última partida, e o Bornemouth lá na Inglaterra. Foi titular 64% das vezes na Roma, 88% no Sassuolo e 42% no Bornemouth. Aí é o seguinte, né? Cinco assistências só nos últimos três times que ele jogou, que ele atuou. É preciso entender também como atuava, qual é a característica desse jogador. A gente fala tanto de adaptação, né? Brasileiro que bate e volta, o Vinha é um cara que já conhece o futebol brasileiro. Então acho que também não dá para pegar e falar, nossa, deu cinco assistências nos últimos cúmulos, então vai chegar aqui. Não, não dá para pegar só com um parâmetro, precisa ir um pouco além desse Vinha aí. Ele é mais lateral, lateral, né? Na Sessão Uruguaia, ele vem à frente do Piqueires, né? Ele é um cara mais cumpridor, marcador. Na época do Tavares, que o Uruguaia era meio travado, né? No lateral, não atacava tanto. Como é que os laterais do Flamengo jogaram nessa primeira amostragem de Tite essa semana? Fazendo uma segunda linha, jogando muito por dentro. Vai muito bem por dentro, Vinha. Qualidade de passe, como faz o time jogar, como mostra. Lateral, não é... Não é um seis, é um meia. Cheio cruza muito. Ou aparece do outro lado na bola invertida até para finalizar uma cidadária. O Vinha pode entregar o que o Tite está buscando por ali. E o Ayrton Lucas é um atrasqueiro de outra característica. É um cara que sai mais, né? O Vinha não vai ser um seis, vai ser um meia. Não é? Gostou? A minha diferença em relação ao Pedro e o Valmeida é assim... Ô, Eugênio, eu gosto da piada. Fala aí, fala aí. O Pedro usou um adverbio de densidade que eu não usaria. Caramba. Como é que é? O Pedro usou um adverbio de densidade que eu não usaria. Qual? Eu acho que é uma boa contratação. Muito boa a contratação. Ele usou muito boa. Então, essa é... Com um pouco atrás da orelha? Não, ele é um bom jogador. Você não contrataria? O que te preocupa, no Vinha? Os valores, eu acho que... Assim, para o Flamengo não devem ser altos. Você é muito inimigo da alegria, né? O torcedor do Flamengo está feliz. O Pedrão levantando a bola. Acho que o Flamengo contratou um bom jogador e a Roma vendeu bem. Você precisa entender que você foi jogar... É um lateral. Você tirou o jogador lá. É um lateral. É um lateral que sabe se defender. Sabe defender. Você precisa que ele pode jogar. O Palmeiras jogava muitas vezes também como terceiro zagueiro. Joga de zagueiro se precisar. Ele dá opção. É uma boa contratação. E acho que a Roma vendeu por um valor. E qualidade aqui? O Rafael Prats gosta de saída, passe, achar espaço. Lateral construtor? Estravar jogo. Não, não, não. Estravar jogo, saída de bola, achar um passe numa defesa um pouco mais... Lembrando aqui de Eduardo de Menezes, se dependesse do Rafael Prats, o inimigo da alegria, o Henrique estaria... Não, não. Na Disney, hein? O técnico do Palmeiras só colocou no segundo semestre. Você precisa ver o Rafael Prats ontem no F360, dando a estimativa de gols dos ataques dos principais times do Brasil. Dez gols no máximo. Gente, de 19 de janeiro, o Flamengo já tem quatro gols em um jogo. Cano fez 40 gols no ano passado, esse ano vai ser uns 10. Cara, o Flamengo vai fazer muito gol. Na tristeza. O Flamengo até agora é cirúrgico, né? Ele contratou pouco, mas talvez as melhores contratações. O Dela Cruz e Vinha... É o que o Flamengo vem fazendo nos últimos anos. Ele não é aquela coisa de baseada. A gente também não pode só olhar pra quem tá contratando, não. Pra quem tá perdendo, pra quem não chegou. O Flamengo não tem lateral direito hoje. Ainda. Se você tava falando pra mim que ano passado o Varela não tava nos planos, né? Você tinha jogo que você rodava três jogadores ali na posição que você tava... Mas o Varela pode ganhar mais jogos, mais chances. A gente não sabe. O Varela não tá ali porque ele é a primeira opção. O Varela tá ali porque o Flamengo ainda não conseguiu... O Flamengo olha muito sempre pra essa questão de qualidade. E é difícil achar esse rolho. Eu já falei aqui. É preciso olhar pra esse corredor direito do Flamengo. Pra ser assertivo, cirúrgico... Mas você não acha que, por exemplo, o Flamengo liberou o Mateuzinho pra acertar com o Corinthians porque o Tite tem um pouco de... Não, vem cá. Deixa eu arrumar. Eu confio nesse cara. Não. Ou vai contratar um outro? Eu acho que tá... Porque poderia contratar de imediato. Não seis meses, né? Não esperar seis meses pra contratar. Mas eu acho que o nome que eles querem não tá livre. Não é fácil. Ah... Ó, acabou o programa. Eu tenho dois recadinhos pra dar aqui. É importante. Dois recadinhos. Gosta dessa preparação em Orlando? Gosto. Mas o que eu falei aqui anteriormente. Muita gente acha que o Flamengo tá indo a passeio, tirar foto na Disney, com o Mickey, com a Minnie. Não é nada disso. Muito pelo contrário. A comissão técnica do Tite prevê aí 11 sessões de treinamento, apenas duas folgas, num período de quase duas semanas. Cerca de 13, 14 dias que eles ficarão por lá. Além disso, são dois amistosos. Dois amistosos preparatórios. O De La Cruz, por exemplo, ele pode estrear com a camisa do Flamengo. É um amistoso contra o Orlando City, que é o principal clube da MLS atualmente. Então, não é uma viagem a passeio. Muito pelo contrário. Eles terão muito trabalho. Será um período muito bom para o Tite aproveitar esse restante de pré-temporada, porque será uma temporada extremamente difícil para o Flamengo. Uma temporada que o Flamengo será muito exigido pela cobrança, pelo fato de não ter vencido em 2023. Porém, entretanto, todavia, o Tite tá fazendo um trabalho sensacional. A gente pôde ver na estreia do Campeonato Carioca que a preparação física não foi problema. Muito pelo contrário. Os jogadores estavam muito bem na partida, naquele duelo que foi 4x0 para o Flamengo. Muita gente fala do De La Cruz, Pedrosa, e é um grande jogador. Mas, na minha opinião, o maior gol do Flamengo para a temporada de 2024, ele foi marcado no ano passado com a chegada do Tite. Começar uma temporada com um treinador desse calibre, com a experiência dele e com a capacidade de gestão de pessoas, que eu acho que era o que mais o Flamengo precisava naquele momento, para mim foi o maior gol do Flamengo na temporada. Além dele ser um cara extremamente conhecedor de futebol, ele é um cara respeitado. Precisava arrumar a casa no Flamengo. Precisava de alguém que falasse assim, ó, não é assim, é dessa forma aqui. Você quer reclamar? Estamos abertos ao diálogo, tem minhas posições, sou um cara respeitado, sou um cara que tem uma história dentro do futebol, então se eu tiver que colocar alguém no banco, não adianta ficar de cara feia para mim, porque essa é a minha decisão. Então, o Tite é tudo isso. E um trecho da entrevista coletiva dele, depois da partida que me chamou a atenção, foi ele falando sobre os reforços. Ele falando assim, se vier alguém mediano para o Flamengo, se vier alguém que não vai realmente dar um up, eu não quero não. Eu vou dar uma oportunidade para os garotos da base. Agora, se vier um cara realmente que vai mudar o patamar, pode vir. Agora, se for para buscar jogador mediano no mercado, eu vou dar uma oportunidade para os garotos da base. Eu acho que esse é um pensamento maravilhoso, é um pensamento que todo técnico deveria ter. Não só para ficar preenchendo, inchando o elenco com o jogador. Tem que dar oportunidade para os caras da base e para vir, tem que vir alguém bom, tem que vir alguém melhor do que o elenco atual. Vene, tem... Mas é por isso que eu defendo, eu sou contra essa ideia do torcedor, tem que ter reforço, cadê reforço, o Flamengo não está contratando. Eu falo. O time do Flamengo que entrou em campo na estreia do Campeonato Carioca, sejamos francos, não é um time que consegue bater de frente no Campeonato Carioca e no início da Libertadores? Briga por tudo. E por isso que eu falo assim, a janela de transferência do Flamengo está boa, porque trouxe um craque do futebol sul-americano e manteve o time titular, não perdeu. Por exemplo, o Léo Pereira recebeu o propósito para sair, o Flamengo falou, não, não vai sair. E quem sair é porque, de fato, o Flamengo entende que não vai ser aproveitado pelo técnico Tite. Tanto é que tem o caso do Thiago Maia, que muita gente achava que estava acertado com o Internacional, e o Flamengo está dificultando a vida, por quê? O Flamengo entende que é um jogador importante, sobretudo na Copa América, naquele período ali que serão nove rodados de Campeonato Brasileiro, o Eric Pugá será convocado para a seleção chilena com certeza, e o Flamengo, de uma maneira indireta, iria reforçar um rival no Campeonato Brasileiro, que é o Internacional. Por isso que o jogador, ele não foi transferido, o Flamengo bate o pé, pedindo 5 milhões de euros pela venda, o Internacional oferece 3. E o Flamengo fala, beleza, se quer comprar o meu jogador, e eu não vou deixar reforçar um rival, que pague aquilo que a gente está pedindo. Enquanto isso, o jogador segue no Rio de Janeiro, ele não viajou para Orlando com a delegação, e ele pode ser aproveitado no Campeonato Carioca junto com a garotada, porque ele é jogador do Flamengo, ele tem contrato com o Flamengo e está recebendo salário em dia. Parece o Léo Ortiz e o Flamengo, né? Perfeito! É a mesma coisa. A mesma coisa, o Red Bull Bragantino não está errado, o Léo Ortiz não está errado por querer aceitar o projeto do Flamengo, e o Flamengo também não está errado por querer contratar. O Thiago Maia não está errado por aceitar o projeto do Internacional, o Internacional não está errado em fazer a proposta do Flamengo, e o Flamengo não está errado em chegar e falar, não, esse valor a gente não vende. E é isso, eu acho que está certo. A postura da diretora do Flamengo está certíssima, porque querendo ou não, pode ser um jogador importante durante a temporada. Ah, ele é reserva, não está feliz. Pô, Thiago Maia, fique feliz novamente, porque assim, hoje você está no Flamengo. Vene, tem detalhes sobre os valores da negociação pelo lateral Vina? Temos detalhes, inclusive os contratos devem ser assinados até segunda-feira. O que aconteceu? O Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, a Roma pediu 10. O Flamengo falou, não, esse valor a gente não paga. O que a gente pode fazer é pagar 8 milhões de euros de maneira fixa, parcelado durante o período dele no Flamengo, serão 4 anos de contrato, sendo que uma parcela a cada semestre e 1 milhão de euros através de bônus que são por títulos, só que é até 1 milhão. Por exemplo, se o Flamengo for campeão na Copa do Brasil, a Roma recebe um determinado valor. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, a Roma recebe um determinado valor e se for campeão do Campeonato Brasileiro, recebe um determinado valor e esse teto é 1 milhão de euros. Ou seja, seria uma operação que custaria 9 milhões de euros se a gente botar em real cerca de 48 milhões de reais. Parecida com alguma outra operação que o Flamengo já fez? Sim, o Flamengo, é normal o Flamengo fazer isso, o mais recente foi o Everton Cebolinha, ah, e o volante Alan também junto ao Atlético Mineiro também foi feito dessa maneira. O Flamengo faz isso. E pro clube que está vendendo, não é nenhum risco, porque estamos falando de um dos favoritos a ganhar títulos, seja no cenário nacional, seja no cenário sul-americano, quando a gente está falando da Libertadores. Então, nenhum absurdo isso. Pedrosa, pra você o Flamengo é o time que melhor negocia hoje no Brasil? O fato de ter grana ajuda muito, mas não tem como negar de que eles têm um processo de persuasão, de convencimento, de entendimento de mercado. Quando eles vão à Europa e a gente sabe que hoje o mundo é globalizado, mas a tela não é igual ao pessoal, não é igual ao frente a frente. Então, eu acho que eles se movimentam muito bem quando eles fazem isso. Sem dúvida alguma, com a carta que é negociar sendo o Flamengo, isso aí já te dá uns três passos na frente de qualquer negociação. Com o dinheiro, você anda mais um pouquinho. E aí, quando você tem profissionais que conseguem, são competentes nessa negociação, que muitas vezes falam a língua do atleta, que é o caso do Marcos Braz, qualquer crítica à parte, mas ele fala a língua do atleta, ajuda demais. Ó, o Botafogo deve ter mudança. Então é isso aí, vamos embora com mais detalhes aí sobre Matins vinha no Flamengo, né? A contratação dele vai até 2028, né? Lembrando que ele, nesse atual momento, ele está machucado e aproveitou o período de recuperação de lesão. Então aquilo, um excelente jogador, muito bom jogador. Obviamente, ele chega para ser titular, para algumas pessoas sim, para outras não. Para mim, ele briga pela titularidade ali, pau a pau, com o Ayrton Lucas, né? Vai depender de qual jogo, de qual estilo de jogo o Tite vai querer escalar ele. Sabemos que isso é um lateral esquerdo muito construtor, né? Ele joga, o Ayrton Lucas é um cara que mais gosta de corredor, né? Eu vi, é um jogador mais construtor como o Filipe Luiz, né? Então, são características diferentes e é bom para o elenco. Muito bom para o elenco. Dois jogadores da mesma posição, de uma característica diferente, é bom que o Tite pode acabar utilizando, acaba utilizando essa versatilidade, né? Do Tite e de cada jogador, né? O jogador mais veloz, mais corrido do outro, mais construtor, né? Acaba cortando o teu, né? Para conseguir a jogada. Então, o Tite tem dois laterais muito bons sim. E agora, a lateral esquerda deixa de ser problema para o Flamengo, né? Agora só falta a zaga e a lateral direita aqui, eu acho que sim, que o Varela consegue sentar jeito em 2024 nessa lateral direita. Eu estou acreditando muito no Varela. Então, aqui, como vocês podem perceber, né? No começo da negociação, a Roma queria 10 milhões de euros, né? E a primeira proposta do Flamengo foi de 6, né? Depois de muitas conversas, obviamente que as partes chegaram a um acordo que estipularam um valor de 8 milhões de euros para a negociação, né? O Flamengo oferece 6 e a Roma quer 10. Nenhum nem outro. 8, fechou? Beleza, fechou. Então, 8 milhões de euros, mais 1 milhão de euros por bonificações, né? Em títulos. 50% do Brasileirão e 50% da Libertadores. Estou torcendo muito para o Flamengo pagar esses 50% aí à Roma por título, né? Sinceramente. Mas é isso aí. Deixa a sua opinião aí se você gostou dessa contratação e se ele vem para ser titular no Mengão aí. Beleza? Tamo junto e deixa a sua opinião aí nos comentários. Bora! Tchau.